Oi gente, eu sou o Márcio, bem-vindo ao canal. Já se inscreve no canal e ajuda o conteúdo a chegar a mais gente, cada vez a mais pessoas. E ajuda o canal a crescer também. Se gostar, não esqueça, deixa o teu like, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar como faz o cálculo do consumo energético de um aparelho. Hoje eu utilizei uma fritadeira elétrica, só para demonstrar o cálculo. Então, eu observei que a potência dela é 1500 watts. Então, é bem simples assim, esse cálculo. Desculpe, às vezes eu vou olhar para o quadro e não vou poder olhar para vocês, só para poder explicar o cálculo para vocês. Então, assim, você pega a potência, o consumo, o tempo que você utiliza, o equipamento, e o valor da energia à hora, que está na tua conta de energia, tá? Então, basicamente, você tem que pegar e dividir o 1500 watts, que é a potência, por 1000, que vai dar 1,5. Por que você faz isso? Porque o teu valor, que a empresa, a transmissora de energia cobra ali para ti por mês, em relação ao teu consumo energético, é em kilowatts hora. E a tua potência está em watts, em watts, né? Então, assim, é por isso que você divide esse cara por 1000. Então, você pega a potência e divide por 1000. Você vai ter 1,5. Multiplica vezes o tempo de consumo. Então, você pega 1,5 vezes 1. Nem precisaria fazer a conta, né? De cabeça, você conseguiria fazer, mas é só para exemplificar o cálculo. Então, dá 1,5. Você pega esse 1,5 e multiplica vezes o valor do kilowatts hora. Porque agora já está em quilo aqui. Então, vai dar R$1,17 por hora de consumo. Para facilitar a vida de todos, eu fiz o cálculo do consumo em minutos, né? Então, aqui a tarifa energética da nossa transmissora de energia aqui da nossa região, Paraná, no caso, é a Coppel. Ela cobra esse valor aqui, 0,782970 quilowatts hora. Então, ela cobra esse valor aqui por hora de consumo. Só que, para mim, saber o quanto eu consumo por aparelho, eu tenho que pegar a potência dele, Dividir por 1000, no caso, eu já falei anteriormente, era 1500 watts, a fritadeira elétrica, Que é o equipamento desse exemplo, desses cálculos. Dá 1,5. Então, multipliquei 1,5, que é a potência do meu equipamento, Dividido por 1000, Vezes o valor cobrado, quilowatts hora, pela companhia de energia da minha região. Vai ter esse valor na tua conta lá. Vai estar lá... Valor do consumo, quilowatts hora. Daí, vai estar lá esse valorzinho aqui. Pode ser que mude de região para região. Então, você tem que adequar a tua realidade a esse cara. Então, por fim, multipliquei minha potência, vezes o valor quilowatts hora, Cheguei nesse valor, 1,17. Para mim saber quanto que dá em minutos. Eu pego 1,17, divido por 60, dá isso aqui. 0,0195 centavos por minuto. Poderia arredondar para 0,02 centavos, Mas eu deixei assim para que o cálculo dê redondo. E no final do mês dá diferença se você arredondar para 0,02. Para você ser mais preciso, é bom deixar assim mesmo. Por exemplo, aqui eu peguei... Ah, isso eu consumi 10 minutos. Em vez de consumir 30, 60 minutos por dia de uso, por mês. Então, 10 minutos. Vou pegar esse resultado aqui, Que é o valor hora do meu equipamento. Quanto ele custa por hora por 60. Pego esse cá e eu multiplico vezes 10. Eu tenho 0,195 centavos. Ou 0,19 centavos. Ele me custa por 10 minutos. Se fosse 1 minuto, eu multiplicava por 1. Se fosse 20, eu multiplicava 20 vezes esse valor aqui. E assim por diante. Agora, se for 1 hora e meia, multiplico também. Transformo em minutos. Multiplico lá 1 hora e meia, vai dar quanto? 90 minutos. Multiplico esse valor por 90 minutos. 2 horas. Multiplico por 120 minutos. Então, você pode tanto fazer em horas, como eu expliquei anteriormente, Ou converter para minutos, tá? O que é legal isso aqui? É legal para a gente entender, por exemplo, As pessoas sempre linkam a potência do equipamento, que é o watts, o tal do watts, a eficiência. Em tese, sim. Tendo mais potência, ele pode ser um pouco mais forte, mais eficiente. Só que você tem que ponderar para o teu consumo. Às vezes, para um consumo doméstico, você não precisa de algo tão forte. Porque quanto maior a potência, mais você vai pagar pelo uso dele. Maior vai ser o teu gasto energético. Por exemplo, nós colocamos uns refletores para iluminar uma lixeira do condomínio e um portão. Então, a princípio, eu tinha pensado em colocar de 100, 200 watts. Eu dei uma estudada, uma analisada, aí pensei em 50, acabei colocando de 20. E ficou muito bom mesmo. Se tivesse colocado de 50 watts, seria um gasto desnecessário por mês. Praticamente, ia quadruplicar a nossa conta de energia do condomínio. Que hoje a gente paga por umas 10 lâmpadas e 2 refletores. Então, a gente colocou 2 de 20 watts de potência. Que equivale a, basicamente, umas duas lâmpadas que a gente tem hoje. Que a gente tem, em média, ali de 9 watts. Então, às vezes, é desnecessário. Eu ia colocar de 50 watts. Ia gastar o dobro do que eu estou gastando hoje. E não precisaria. Está sobrando iluminação. No caso dos nossos refletores, ali ilumina a lixeira, a rua. Ficou muito bom mesmo. Então, as pessoas se iludem. Pensam que tem que colocar equipamento de alta potência. Só que não pensam que vão ter que pagar bem mais por isso. Às vezes, vai sobrar. Não há necessidade de equipamentos com tanta potência. Então, se atente a isso, tá? Espero ter ajudado aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.